Olha, saindo daqui da estação do Engenho de Dentro, pro sol da Tela Swift. Agora eu tô ficando mais animado, eu acabei de ver o estádio ali. Mas tipo assim, antes, nossa, um calor que vocês não tem noção. Saindo aqui, gente, o sol é surreal, vocês não tem noção. Por conta do calor, olha só os caminhões que colocaram aqui do bombeiro. Gente, o sol. O problema é o sol. Eu acho que tem mais policiamento, tem menos gente do que no RBD, em relação a vender coisas, tudo. No RBD isso aqui tava tudo lotado de pessoal vendendo água, pulseira, bandana. Só que na Tela tem mais policiamento, mas tem menos pessoas. Olha aquele espaço do RBD que tava tudo lotado aqui, tinha filas quilométricas, já não tem mais. Porque o pessoal também já entrou, né? Entrou até um pouco mais rápido. Porque assim, o sol hoje tá muito quente. Eu acho que eu já falei isso umas 10 vezes, é porque eu não tô nem conseguindo raciocinar com... de tanto calor. Acho que eu vou até ali pra sombra, pra andar um pouco na sombra. Mas eu achei muito mais policiamento do que no RBD. Gente, tá tão quente que eles tão com a mangueira ali dando banho no pessoal. Gente, entrei. Meu Deus, que luta. E eu já tava aqui na... Estranho. Eu nunca entrei por aqui. É porque eu sempre subo por lá. Eu nunca subi por essa daqui. Cadeira superior. Inferior. Enfim, não sei. Eu sempre subi por lá. Nunca subi por aqui. Mas vamos lá, né? Vem pegar só pulseira que brilha! Ah, o pessoal falando pra pegar pulseira que brilha. Gente, tem pulseira pra todo mundo. Olha isso. Eu nunca imaginei que... Eu nunca ia imaginar que eu ia ter essa pulseira na mão. De tanto que eu acompanhei essa turnê. Subendo aqui. Ali é a cadeira inferior. Mas esse portão tá fechado. A cadeira superior seguindo reto. Eu espero que eu consiga chamar seus amigos lá dentro. Porque o sinal daqui é muito ruim. Nossa, é demais, assim. De você não conseguir enviar uma mensagem no... No WhatsApp. E eu tava quase desistindo de vir. Eu tava quase desistindo de vir. Porque aqui no Rio começou um negócio de falta de luz. Vocês não tem noção. A madrugada inteira. Sem ventilador. Sem nada. Sem nada. Por quê? Porque não tinha onde ligar. Horrível. Aí eu dormi pouco e já tô aqui. O celular. Vocês já não tem noção. Como que ele tá quente. Mas ele tá quente. Se pegar uma blusa, desamassa. Aí chegando aqui num sol de 40 graus. Chegando aqui num sol de 40 graus. Aquela parte que eu falei pra vocês. Aqui pelo menos tá ventando. Mas tá ventando quente. Eu tava numa preocupação na hora de passar o ingresso. Porque o meu ingresso é a meia entrada. E eu comprei os dois ingressos. O meu da minha amiga tá aqui. E... Se eu passasse o dela, gente. O dela é inteira. Só eu tenho como comprovar a meia. Ela não. Eu saí pro outro lugar, gente. Eu saí pro outro lugar que não é o que eu costumo vir. Olha. Eu geralmente entro pelo outro lado. Olha a vista daqui. E eu nem sabia que a superior oeste tinha duas entradas. Gente, assim, muito mal organizado. Sabe por quê? Porque tem esse lado e tem o outro lado. Só que esse lado tá lotado. Aí todo mundo vai vir pra cá e aí o outro lado vai ficar vazio. E ela falou que eu não posso mais subir pelo outro lado. Agora eu vou lá embaixo pra ver se eu consigo subir pelo outro lado. Porque eu não tenho condições. Aí vai ficar um monte de gente aqui do lado de fora enquanto o outro lado tá vazio. Que ideia. Não. Gente, comprou superior tem que ser superior. De um lado ou de outro. Mas essa foi a informação que ela me deu. Agora eu vou lá embaixo só pra ter certeza. Porque... Como que ele... Entendeu? Se... Enfim. Porque assim, cada um tem uma informação. Então, é... Aqui é a cadeira superior. Só que, como eu sempre falo, né? Quando eu entro no estádio, ou eu venho pra esse lado... Não, eu nunca vim pra esse lado. Tem duas rampas dessa daqui, ó. Pra você subir. Tem a desse lado e a do outro lado. Sendo que tudo é superior ao oeste. Então, não faz lógica. Aí vai todo mundo entrar aqui que já tá lotado. Aí o pessoal vai começar o show. Vai cair na pancadaria. Eu tô passando mal. Eu tô com a boca... Com a boca seca. Porque é só eu que tô subindo aqui. Entendeu? Eles fecharam o acesso. Espero não encontrar nenhum segurança aqui. Ninguém vem aqui pra me tirar. Porque eles fecharam o acesso do outro lado. E eu não tava deixando ninguém passar. E, gente, o do outro lado tá muito cheio. Aí, eu não ia ver nada dentro do palco. Agora eu tô subindo na superior oeste sozinho. Sendo que... Tá todo mundo subindo pela outra. Eu não sei nem o que eu vou encontrar quando eu chegar lá em cima. Ai, espero que ele é bom. Não me tire daqui. Pelo amor de Deus. Gente, eu tô desfalecendo. Sabe o que é você subir aquela rampa que eu sempre falo nos vídeos? Que é gigantesca. Imagina, tu subir ela duas vezes. Tu subir, descer e depois subir de novo. É luta. Luta. Mas... Eu não entendi por que eles fez isso. Ó, eu vou mostrar pra vocês como que tá lá do outro lado. Olha lá onde eu tava. Tá tudo na casa. Tá dentro daquele inferno aqui, ó. Eu só ia conseguir até a mesma. Tá tudo lotado. Eu só ia conseguir ver no telão, ó. O correto é eles deixarem as pessoas subirem aonde quiserem, né? E aí ia lotando embaixo, depois ia lotando mais em cima e ia começando a lotar. Só que, tipo assim, eles colocaram todo mundo pra subir do outro lado. Quando encheu o outro lado, eu acredito que eles vão colocar todo mundo pra entrar aqui. Só que eu não sei quem foi que entrou aqui primeiro. Entendeu? Eu ainda tô com pressentimento, porque... Ai, meu Deus. É mentira, meu filho. Gente, olha a minha situação. Olha isso. A sorte que eu trouxe esse like aqui. Deixaram entrar, né? Ai, tá suja, né? Gente, vai deixar uma foto me amando. Bora? Bora. Olha o estádio, gente. Olha ali, tá todo mundo gravando. Aaaaaah. Vamos chamar nosso podcast? É, showcast. O showcast. O showcast. O showcast tá junto hoje. Ai, meu Deus. Como é que a hora? Eu vou botar aí o showcast. Mas a gente se ama. A gente se mata, mas a gente se ama. É porque eu tava passando por vários perrengues e eles ali, ó. Tudo me cobrando um monte de coisa. Eu lá, sem luz, 3 horas da manhã, assim. Morrendo eles. Vocês tinham que vir pra cá. Ó, mamãe. Eu não sei o que você viu, tá? Eu não sei o que você viu, tá? Olha só como que tá, ó. Tata aqui gravando aqui pro canal dela. Eu aqui gravando pro meu canal. E a Tata aqui, vamos dar lá pro outro lado. Pode uma coisa dar. Pode uma coisa dar. Não tava gravando nada. Não tava gravando nada. Como que pode? Gente, minha cara pra fazer foto. Tata querendo fazer foto. Olha isso. A gente todo cagado. Quatro. 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 Ai, aumenta o aumento dessa grota, né, gente? Pode ser. A gente tá assim, ó, na câmera. Um grudado no outro. Amigo, já tava. Já tava? Hoje eu entendo porque o pessoal passou mal. Olha, olha isso. Meu RBD não tava assim, não. Olha isso. Tá muito... Eu tô suando todo a água do meu corpo. Tá difícil. É que a Tata, ela grava um date pro vlog. Aí fala, oi gente, a gente tá aqui no showcast, não sei o quê. Aí daqui a pouco ela vai de novo. Oi, tudo bem, não sei o quê? A mesma coisa. Porque um é pro story, o outro é pra não sei o quê, o outro é pra não sei o quê. Essa é a vida dos vloggers. Essa é a vida dos vloggers. Hoje foi liberado tudo praticamente. Tem gente entrando com garrafa de água de dois litros, com tampa, com tudo. O Thiago foi embora. É, com tampa, é, biscoito, saco. Olha, tá podendo entrar com tudo. Porque hoje tá... Ah! Pode vir. É que ele quer fazer participação. Olha, galera, me sigam. Arroba o Thiago V. Tá essa parte? Não vai cortar, não. Ele não vai cortar. Não. Porque no Rock in Rio daquele ano eu mandei e o pessoal me seguiu. Me sigam de novo, o Thiago V. Toda vez. Ele começa o vlog, ó, no Rock in Rio de 2019. Eu já falei que eu vou ficar famosa se eu ia se gostar algum dia. No Rock in Rio de 2019 foi a mesma coisa. Foi mesmo, amiga. Começa o vlog e fala, não, me siga no Instagram. Nunca vai mudar. Olha que minha amiga trouxe, mas entrega. Me entrega de novo. Não, bota na bolsa. Bota na bolsa pra gente fazer o vídeo. Vai. Vou fazer cara de surpresa. Quer que eu tinha? Não, não, gente. Vai gravando. Nada. É, esse fake não quer sair, não. Vai. Não, fecha, fecha, fecha aqui. Não, fala assim. Tem um presente pra você, vai. Amigo, eu trouxe um presente pra você que eu prometi que é pra ser. Mentira. Jura, meu hotel. Nossa. Ai meu Deus. É a gravada do RTD. E a nossa pulseirinha é de The Secret. É a pulseirinha. Que é o nosso grupo de três que a gente fala mal das pessoas. Verdade. Se você não tá no grupo de três, você é a pulseirinha. A pulseirinha do Secret. O que é o TNT? 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 O que eles viram que tava cara, eles foram e abaixaram o preço. Esse daqui é da lojinha oficial. Noесто de vídeo. Isso. Tentando. Ai, não sei nem. Não sei nem. Vamo aí. É só ponta até esprezinha. Pode palha. Ou é que não vai sair. Não, 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 não. Não, 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 não. Eu não vou embora Ela vai fazer esse show Olha isso Boa noite Ih, gente O show de hoje e priorizando a segurança do público O show de hoje da Teno Suite De Aras Tour Estádio Newton Santos Engenhão Foi reagendado para segunda-feira 20 de abril Todos os ingressos para a apresentação de sábado Permanecerão válidos para o show de segunda-feira Para obter mais informações sobre os ingressos Entrando no programa do show de segunda Visite o site www.telorswift.com.br Gente, está todo mundo remontado Olha o pessoal já está evacuando Sem palavras Gente, hoje está muito quente Mas poderia ter feito isso antes Muito bom O show de hoje da Teno Suite Entendeu? Porque ele já passou pelo TEN Teno Suite 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 É que vai ter que ir embora Eu me reforço Eu estou aqui no ambiente ator Me reforço Gente, a cara de tristeza da Tata Tata Ai, eu queria ficar mais tempo no Rio A Teno cancelou Agora você vai ficar Agora vai poder ficar É, agora Nós está aqui para o Canary B&B já É Mas, gente, é aquilo, né Tipo, aconteceu Expectativa é igual paçoca Do nada esfarela tudo Aprendam essa É isso aí Quando a gente sai De um solto do estrado A gente começa a refletir A gente não pode Depositar expectativa Em ninguém Aprendam isso É isso aí Entendeu? Eu acho que depois do Tá vendo? Eu vou ter que ficar brigada Com ela de novo Mais anos Verdade Mas, gente Ela adiou, né Adiou para segunda-feira Não foi igual Lady Gaga Que não voltou mais, né Ela não vem mais Ela não vem mais Agora a gente está descendo aqui O círculo Infinito Para poder chegar no final Eu, particularmente É porque para mim é fácil Eu sou do Rio de Janeiro Eu sei que para muitas pessoas Aqui é a realização de um sonho Tinha uma mãe Que trouxe a filha ali Falando que não ia vir mais Que ela tinha que se conformar Que não era para ficar Idolatrando essas pessoas Mas, enfim Eu não sei por que cancelou A gente já estava aqui dentro Eu posso falar No chão do RBD Estava quente Mas não estava tão quente Quanto hoje Hoje estava muito quente Eu estava na arquibancada Até agora Eu não consegui secar Minha blusa De tão calor que estava E eu não sei Quando ligarem as luzes Porque, principalmente Quem está próximo do palco Pode receber aquele holopote E esquentar muito mais O show da Taylor Com os palcos desligados É uma coisa Com os palcos ligados É outra coisa Totalmente diferente Eu não sei se é por causa disso Até eu falei uma vez Acho que foi no show Do Luma Nice Que eu vim nesse setor Aqui mesmo E eu falei para o pessoal Gente, essas últimas cadeiras Refletem uma luz muito forte Não sei se na hora do show Porque eu nunca assisti Show na última cadeira Se fica quente Entendeu? Então, assim Pode ser que tenha Interferência disso tudo Só que muita gente reclamou E eu também reclamo Que por que não avisou antes? Hoje foi assim Não foi para a Amador Vocês vão ver no começo do vídeo Que tinha gente tomando banho lá fora Jogando água para cima Entendeu? Agora Engraçado que agora Que já avisou e tudo O tempo mudou O tempo está fechando E é bem provável Que chova Porque a previsão do tempo Para hoje É A previsão do tempo Hoje está muito Calou 41 graus Em incensão térmica De 200 Porém Está dizendo que vai chover À tarde Então, assim E também vai chover amanhã Espero que ela não consiga O show de amanhã, né? Enfim Aqui é onde pega O pacote VIP Tem uma filinha aqui Para pegar o pacote VIP Gente, eu vou fazer um resumo Aqui para vocês Cheguei aqui Maior calor Olha só isso Olha isso Estava mais Estava mais O rosto Parece que eu joguei água Na cabeça Entendeu? E troquei pulseira Com várias pessoas E o show foi cancelado Gente, eu vou fazer um resumo Sim Vem deixar para cá Gente, eu vou fazer um resumo Gente, eu nunca vim de trem É horrível Me siga no Instagram Ah, espera aqui A humilhação Nem escada rolante está funcionando Os trens saindo lotadíssimo Os trens saindo lotadíssimo Tá muito abafado, muito lotado Mas eu entendo Sabe por quê? Porque a gente está disputando metrô Com o pessoal que está indo para casa Entendeu? Por isso que está super lotado Se tivesse acabado na hora do show Não estaria desse jeito Gente, o trem veio vazio E a porta parou na nossa cara Tiago saiu correndo Saiu Sem pôr Sem pôr Sem pôr Já peguei os lugares Tá muito frio aqui dentro O choque térreo Olha a minha cara entortando O choque térreo A outra lá A Tatá era a primeira da porta Põe sem jeito de empurrar ela Coitada Não vou Foi pouco Ela foi parar lá dentro Do trem O Brasil não é gravadores O Rio de Janeiro é só pros cariacas Eu não sei nem se eu posto esse vlog Porque minhas caras A minha cara Vocês não tem noção Olha só isso A Bia aparecendo aqui Tá como destruído Era melhor que tivesse show Porque a nossa cara de destruído Meu Deus do céu É demais Parece que a gente foi para a guerra Gente, a gente tá comentando aqui Mais um cancelamento check Mais um cancelamento check Porque quem foi que cancelou Lady Gaga O Rock in Rio A gente tava Shao Mendes Shao Mendes pra ele foi muito pior Porque ele ficou na fila o dia inteiro Saiu do Paraná E eu fico perdida Eu troquei de celular E eu lembro que a câmera tá aqui Eu tô olhando pra cá Ai, que coisa só Todo vídeo eu tô olhando errado 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 Ai, eu não Enfim, mas é isso E aí Só mais um vídeo Sei lá, né André Não, que eu chamo a Mendes A DIA Mendes A DIA Mendes Ai, meu Deus